Olá meus amados, nós já estamos no quarto dia desta novena linda que tem nos apresentado as regras de São Bento e da qual nós estamos aqui pedindo a São Bento pela nossa graça que nós tanto necessitamos alcançar. Que bom que você está aqui comigo. Iniciamos juntos o quarto dia em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Nós iniciamos com a oração da medalha de São Bento A cruz sagrada seja minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo o teu próprio veneno. Nós vamos fazer agora a oração para obter qualquer graça. Então neste momento eu peço que você coloque a graça que você está aqui pedindo a São Bento O glorioso patriarca São Bento, que vos mostraste sempre compassivo com os necessitados, fazei que também nós, recorrendo a vossa poderosa intercessão, Obtenhamos auxílio em todas as nossas aflições. Que nas famílias reine a paz e a tranquilidade. Afastem-se todas as desgraças, tanto corporais como espirituais, especialmente o pecado. Alcançai do Senhor a graça que vos suplicamos, obtendo-nos finalmente, que ao terminar nossa vida nesse vale de lágrimas, possamos louvar a Deus convosco no paraíso. Rogai por nós, glorioso patriarca São Bento, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Palavra de Deus Jesus rejeita a hipocrisia social Jesus saiu de novo para a beira do mar Toda a multidão ia ao seu encontro e ele a ensinava Enquanto ia caminhando, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos Então disse-lhe, siga-me Levi se levantou e o seguiu Mais tarde, Jesus estava comendo na casa de Levi Havia vários cobradores de impostos e pecadores na mesa com Jesus e seus discípulos Com efeito, eram muitos os que o seguiam Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos Então eles perguntaram aos discípulos Por que Jesus come e bebe junto com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu e respondeu As pessoas que têm saúde não precisam de médico Mas só as que estão doentes Eu não vim para chamar os justos, e sim os pecadores Marcos 2, 13, 17 Reflexão Os cobradores de impostos eram desprezados e marginalizados Porque colaboravam com a dominação romana Cobrando impostos e, em geral, aproveitando para roubar Jesus rompe os esquemas sociais que dividem os homens em bons e maus Puros e impuros Chamando um cobrador de impostos para ser seu discípulo E comendo com os pecadores Ele mostra que sua missão é reunir e salvar Aqueles que a sociedade hipócrita rejeita como maus Ladainha de São Bento Senhor piedade, Senhor piedade Cristo piedade, Cristo piedade Senhor piedade, Senhor piedade Cristo piedade, Cristo piedade Cristo ouvinos, Cristo ouvinos Cristo atendei-nos, Cristo atendei-nos Deus Pai do Céu, tem de piedade de nós Filho Redentor do mundo, tem de piedade de nós Deus Espírito Santo, tem de piedade de nós Santíssima Trindade, Único Deus, tem de piedade de nós Santa Maria, rogai por nós Glória dos Patriarcas, rogai por nós Novena de São Bento, rogai por nós Compilador da Santa Regra, rogai por nós Retrato de todas as virtudes, rogai por nós Exemplo de perfeição, rogai por nós Pérola da Santidade, rogai por nós Sol que resplandece na Igreja de Cristo, rogai por nós Estrela que brilha na casa de Deus, rogai por nós Inspirador de todos os santos, rogai por nós Ser afim de fogo, rogai por nós Querubim transformado, rogai por nós Autor de coisas maravilhosas, rogai por nós Dominador dos demônios, rogai por nós Modelo dos Cenobitas, rogai por nós Destruidor dos ídolos, rogai por nós Dignidade dos confessores da fé, rogai por nós Consolador das almas, rogai por nós Ajuda nas tribulações, rogai por nós Santo Pai abençoado, rogai por nós Cordeiro de Deus que tiras os pecados do mundo Perdoai-nos, Senhor Cordeiro de Deus que tiras os pecados do mundo Atendei-nos, Senhor Cordeiro de Deus que tiras os pecados do mundo Tende piedade de nós, Senhor Refugiamos-nos debaixo de vossa proteção Ó Santo nosso Pai abençoado Não desprezeis as nossas necessidades e tribulações Ajudai-nos na luta contra o inimigo malvado E no nome do Senhor Jesus Alcançai-nos a vida eterna Ele é abençoado por Deus Aquele que do céu defende todos os seus filhos Conhecendo a regra de São Bento Zele-se com grande cuidado Para que esse vício da propriedade seja arrancado pela raiz no mosteiro Ninguém ouse dar ou receber coisa alguma sem autorização do abade Nem possuir algo próprio Absolutamente nada Nem livro, nem tabuinha de escrever, nem estilete Em uma palavra, coisa nenhuma Já que não lhes é lícito ter ao seu arbítrio sequer o próprio corpo Nem a própria vontade Mas devem esperar do pai do mosteiro Tudo de que necessitam Não seja lícito a ninguém possuir o que não lhe seja dado pelo abade Ou por ele permitido ter Seja tudo comum a todos, como está escrito E que ninguém tenha a ousadia de tornar seu qualquer objeto Nem mesmo por palavras Se alguém se deixar levar por tão detestável vício Será advertido a primeira e segunda vez Se não se emendar Será submetido à correção Capítulo 33 Se os monges devem ter alguma coisa de próprio Oração conclusiva Ó Deus, que fizestes o abade São Bento Preclaro Mestre na escola do vosso serviço Concedei que nada preferindo ao vosso amor Corramos de coração dilatado No caminho dos vossos mandamentos Por nosso Senhor Jesus Cristo Na unidade do Espírito Santo Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém São Bento Rogai por nós Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Do Espírito Santo Do Espírito Santo Legenda Adriana Zanotto